Relaciona o caso de Timoruanida, nem mesmo que antes, nem baixa e fatos em isolamento em Veracruz, também positivo com a Covid-19, e com mais, a gravação de vídeo, onde for o segredo de fatos em isolamento, referendo ao público, que facilidade de sala, baixa e isolamento, lá completo. O acto, comandante geral Pentele, comissário Faustino, considera crime, no caso, se ia fazer processo de investigação. Faustino da Costa Atolha, nem a jornalista Cira, quarta semana, já foi na abertura, encontro com a Bá, Orçamento, Policiamento Comunitário e a Tower Faturada de Lí. Gravação de vídeo, né, acontece e é Fulanzaneiro, tinha de junto a Ruanulo, recebida, no Equipa, Ministério do Saúde, e, como que das Conferências e Imprensa, o de Jato, o público que está, se for sanção, para o paciente Covid-19, e, como viral, vídeo e remédia social. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, XMN.